Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é trazendo aqui, respondendo as perguntas que eu deixei lá na comunidade do YouTube, né? Deixei uma foto e mandei algumas perguntas. Teve umas perguntas também bem anteriores que me fizeram lá no meu Instagram. Talvez eu fale aqui com vocês, talvez não. Mas eu já queria falar pra vocês, se você é novo por aqui ou nova, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito pra fazer parte da nossa família. Não esqueça de deixar o like pro YouTube, tá recomendando meus vídeos pra vocês, tá? Vindo aqui assistir. E pra quem lembra, esse celularzinho aqui, ó, é o meu que eu usava pra gravar vídeo pra vocês. Que ele quebrou muito, né, no caso, e não teve como eu gravar mais com ele, infelizmente. Por isso eu tive que comprar esse que eu tenho hoje em dia. Mas, graças a Deus, melhorou bastante, porque eu trago mais vídeo pra vocês e uma qualidade melhor. Eu tava anotando as perguntas nesse caderno, só que aí conforme forem chegando perguntas novas, eu vou ir pegando aqui. Tem umas que foram mandadas no meu Instagram, que eu anotei aqui também. Talvez eu responda, talvez não. Porque, na verdade, acho que não foram perguntas, foram perguntas irônicas. E se eu puder responder, eu vou responder como sempre, né? Com muito carinho e também com toda a minha verdade. E eu vim aqui, gente, de sutiã, porque tem gente pedindo pra mim mostrar a barriquinha. Eu vou levantar e eu vou mostrar pra vocês. Mas, bom, vamos lá, começando as perguntas, né? A Natubela colocou, você já pode construir sua casinha nesse terreno? Ponto. Não tem risco de perder? Manda beijo e cheiro na lolô. Nat, beijão pra você. E olha, aqui, como se posso dizer? Aqui é fazenda, mas é como se fosse uma favela. Você vai construir, seja lá de madeira ou de tijolo. E sim, vai correr o risco de perder. Então, é assim que o nosso terreno tá. Sim, agora disseram que a gente podia construir de tijolo agora, porque antes não podia. Não tinha essa liberação. Agora, as pessoas que dizem ser, tipo, coordenadores daqui, parece que pode construir agora de tijolo. Porém, se o Incra chegar, porque aqui é do Incra, e não deixar a gente na liberação da terra, aí a gente perde. Como alguém que tenha casa de favela. E eu vou dar um cheiro muito grande na lolô. Pode deixar. A Bia Ansouza falou. O que você mais gosta de fazer nos horários vagos? Bia, nos horários vagos agora, eu fico mais editando vídeo pra vocês. E aí, eu procuro deitar, porque sempre, às vezes, eu canso bastante. Porque eu costumo não ficar muito parada. E quando eu tô parada, assim, é... Eu costumo deitar em alguma posição que fique confortável, porque tá bem no... Nós estamos, bem dizer, no final da gestação. E eu tô sentindo muitas dores nas costas e também na barriga. E tá pesando bastante. E aí, eu procuro deitar e editar os meus vídeos. Que é pra conseguir ficar, assim, mais frequente com vocês. E beijo também. A Joana falou. Como você e o Danilo se conheceram? Deus abençoe sempre vocês. Manda beijo. Beijo, Joanas. E eu e o Danilo se conhecemos, no caso, desde muito pequenos, né? Tanto ele como eu. Porque ele é sobrinho da minha madrinha, né? No caso, a minha madrinha é casada com o meu tio, irmão do meu pai. Então, meio que é uma conjunção da família. E ele é sobrinho dela. E aí, eu já conheço ele desde pequeno, no caso. A gente se conhecendo. E aí, a Rafaela Letícia perguntou. Aonde vocês vão passar a festa? Quero muito que vocês mandem beijo pra nós. Rafaela, beijão pra você, minha linda. Obrigado por sempre estar aqui acompanhando. Obrigado a todos vocês, aliás, por sempre estar aqui acompanhando, né? E, bom, Natal eu sempre passo com a parte da minha família. Da minha. Então, Natal eu vou passar na casa da minha irmã. E Ano Novo, a gente passa com a família do Danilo. A gente decidiu assim, porque não tem briga com nenhuma das duas famílias. E a gente gosta pra passar Natal com uma família e Ano Novo com a outra. E assim, a gente não desfaz de nenhuma das famílias. E ela também mandou. Já foi casada antes do Danilo? Manda beijos. Então, eu já mandei o seu beijo, né? Beijão de novo. E não, eu não fui casada antes do Danilo, até porque eu já casei com o Danilo Nova, né? E se eu tivesse sido casada antes, pelo amor de Deus, né? Não, não fui. E aí, a Tami falou. Não é nenhuma pergunta, mas queria pedir, por favor, pra mandar um beijo pra mim. Sou do Pará. Quando gravar o vídeo, sou sua fã. Amo seus vídeos e fico muito agradecida. Beijão, Natis. Muito obrigada pelo carinho. É muito gratificante ouvir isso de vocês, no caso aqui, né? Eu ler esse tipo de comentário. Porque ultimamente tá bem difícil o comentário. A gente que trabalha com a internet tá disposto a tudo. Inclusive, comentários muito maldosos, de pessoas muito maldosas. E ouvir comentário assim de vocês é muito gratificante pra mim. Então, beijão, viu, Tami? A Nayandra colocou. Fran, já parou de sentir enjôos? Beijo, Rondônia, Porto Velho. Beijos, Nayandra. Desculpa se não for assim que pronuncie o seu nome, mas dá a entender que é assim sim. E eu não parei com os enjôos. Eu sofri muito enjôos no começo da minha gravidez. Muito, muito mesmo. E parece que agora, no final, esses enjôos tá voltando tudo novamente. Eu voltei a passar mal. Igual eu passei no começo. Eu parei um pouquinho no meio. Só que sempre enjoando de manhã, à noite. E agora eu voltei de novo com os enjôos. E é uma coisinha que tá bastante me incomodando. São os enjôos do finalzinho da gravidez agora. Porque eu sou uma pessoa que gosta de estar elétrica. E aí, quando vem o enjôo, eu não quero limpar a casa. Eu não quero fazer comida. E isso me estressa, porque me faz sentir irresponsável em questão de ver uma casa suja. Ou ver que eu não fiz o almoço. Isso me estressa bastante. Aí, de novo essa pergunta. Que é o toquinho de gente que fez essa pergunta. Faz tempo que vocês estão juntos? Gente, tem cinco anos que eu e o Danilo está junto. E cinco anos, isso. Se não tiver, fará agora... Não, fará agora, em fevereiro, cinco anos que eu e eles estamos juntos. Então, beijão pra você. Toquinho de gente. Aí, a Bere Lopes colocou. Tá muito linda. Obrigado, Bere. Aí, a Adriana Jesus perguntou. Sua baby vai nascer em que mês? Gente, tá aí. Eu acho que ela nascerá em janeiro. Por quê? Porque a data provável do parto da Heloísa foi pro dia 9 de fevereiro. Porém, a Heloísa nasceu dia 5 de janeiro. E de 39 semanas e 4 dias. Ela não nasceu prematuro. E a da bebê, tá? A data provável do parto tá pro dia 13 de fevereiro. Então, eu creio que ela nasce pelo mês de janeiro também. Vamos ver. Mas a data provável do nascimento é pro dia 13 de fevereiro. Então, beijo, Adriana. A Aline falou. Boa tarde. Você pretende ter mais filhos? Manda beijo Recife e Pernambuco. Beijo, Aline. Então, eu não pretendia ter... Como a Heloísa não foi planejada, mas tudo bem. Como a Heloá também não foi planejada, mas a da Heloá foi um pouco diferente. Porque eu já... Eu tava tomando o anticoncepcional. Eu tinha começado... Eu tinha acabado de arrumar um emprego. E aí, eu achei que, tipo assim, eu ia registrar, né? Eu ia ficar cobrindo uma menina que tinha saído de licença maternidade. Falei assim, agora eu vou fazer minha casinha. Agora eu vou conseguir dar as coisas melhor pra Heloísa. E quem sabe, mais pra frente, eu pense em ter outro filho. Mas, Deus falou, não é assim. É tudo na hora dele. Conforme ele queira que aconteça nas nossas vidas. Eu acredito nisso. Então, Deus pegou e me mandou mais uma vez a minha bênção, que foi a Maria Heloísa. E o homem não aceitou que eu ficasse trabalhando lá grávida. Porque ele não tinha me registrado ainda. E ele disse que eu não tinha nenhum vínculo com a empresa. Então, respondendo a pergunta, né? Voltando aqui à pergunta. Eu não pretendo mais ter filhos por agora. Agora, nesse momento, não. Eu só penso em construir minha casinha. Se Deus quiser conseguir arrumar um emprego. Construir minha casa. E um dia, quem sabe, futuramente... Se eu tiver mais bem financeiramente. Se eu tiver na minha casinha. Pensar em sim ter um terceiro filho. Mas, por agora eu não quero. Não tenho essa ideia na minha cabeça. Então, respondida a sua pergunta. Ó, Michel. Quantos anos você tem agora? Manda beijo pro Michel. Beijo, Michel. Eu tenho agora, hoje, atualmente... 19 anos. Vou fazer 20. Dia 28 de setembro, né? É a data do meu aniversário. Do ano que vem. No caso desse ano que estamos entrando. Mas, eu tenho 19 anos. Jéssica Carmo. Como foi o parto da Lolo? Cesário ou normal? E você deseja que o seu parto da baby que está vindo? E qual, no caso, qual parto que eu quero que seja? Da Heloísa foi normal. O parto da Heloísa. Muito rápido, inclusive. Nossa, me colocava muito medo no parto da Heloísa. E, graças a Deus, eu era muito nova, né? Mas, eu coloquei na minha cabeça. Que eu ia ter que passar por tudo que eu tivesse que passar pra ter minha filha comigo. Então, eu tinha que ser forte. Tinha que aguentar as dores. Tinha que ser o que fosse. Eu tinha que trazer ela ao mundo. Ou seja, tava tudo normal na gravidez. Correu tudo normal. O parto da Heloísa foi normal. Ela não demorou nem muitas horas pra nascer. Eu comecei a sentir dores mesmo dela. Era onze e pouca da manhã. Nove e meia começou a me dar umas dores moderadas. Eu aguentei. Mas, quando foi umas onze e quarenta, começou a dar uma dor muito forte. Eu fui pro hospital. Eu me internei. Era meio dia e pouco. E, quando foi duas e vinte, a Heloísa nasceu. Então, ela nasceu muito rápido. E eu acho que eu não sofri tanto. Como eu vi várias outras meninas lá sofrendo. E aí, respondida a sua pergunta. Eu quero que seja normal também o da Heloá. Porque é um parto bem mais melhor. E, como eu não tenho muita ajuda, né? Como eu não vou ter muita ajuda no resguarde, eu acho. Eu espero muito, muito, muito que Deus me abençoe que seja normal o parto da Heloá. E, agora. Casou com quatorze anos mesmo? A Deise perguntou, né? Casou com quatorze anos mesmo? Manda beijos. Beijos, Deise. Sim. Eu casei com quatorze anos mesmo. E, respondida a sua pergunta. Aí, a Claudinha perguntou. Seu parto normal ou cesárea? Então, já respondi que o meu parto é preferência normal. Aí, a Casinha Simples falou. Você é de onde? Tem quantos anos de casada? Eu sou de Ribeirão Preto e tenho cinco anos de casada. Aí, o Hilton perguntou. Você pretende ter mais filho? Eu já respondi aí pela frente, né? Eu vou pular essa. E, beijo, Hilton. Muito obrigada por perguntar a pergunta. Aí, você tem quantos anos? A Adriana perguntou novamente, né? E eu tenho... 19 anos, né? Como eu já tinha explicado. Eu tenho 19 anos. E aí, pessoal, tem umas perguntas aqui que, no caso, eu vou ver. Porque, como é a maioria que tava copiando aqui no celular, tem umas aqui que foi do Instagram, de uma vez que eu deixei. Lá na enquete. Eu já fiz um vídeo respondendo e eu deixei lá. E aí, eu já tinha gravado o vídeo e me mandaram essas perguntas. Mas, tem umas que é bem, bem chatinha. Mas, eu vou responder aqui, sim. É... Tem uma da Vanessa Nunes. Beijo, Vanessa, pra você. Ela colocou assim. Qual dia e o mês que a Heloísa faz aniversário? A Heloísa faz aniversário dia 5 de janeiro. E ela perguntou também se eu iria fazer festa. E, eu guardo com a Heloísa. Tô até aqui no quartinho dela e vou pegar aqui. Eu junto esse cofrinho aqui, desde que eu falei pra ela que era pra gente fazer o aniversário dela. Porque eu não saberia se eu ia ter a condição de fazer. E comecei a juntar. Então, eu creio que aqui já teve uma quantia o suficiente pra comprar. Um daqueles kitzinhos que vem um quilo de bolo. Uns 50 salgados. Porque aqui, onde eu moro, tem uns por cento e pouco desses kitzinhos. E aí, também... A minha mãe comprou. Não sei se foi a minha mãe ou se foi a patroa dela. Eu sei que a Heloísa chegou de lá. Com isso. E a minha mãe acabou que nem me explicou direito. Comprou esse vestidinho pra Lolo. Perguntou se ela queria e ela disse que sim. Comprou o vestidinho da Princesa Sofia pra ela. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Comprou pra Lolo. E aí, eu vou pedir pra moça fazer um bolinho personalizado. Da Princesinha Sofia. E vou comprar esse bolinho pra ela e vou bater os parabéns. Pra não passar em branco. Porque eu nunca deixei passar em branco, né? E eu não quero deixar passar dessa vez. Então, esse... A gente vai pegar o dinheiro do cofrinho que a gente já juntou. E vai ver se dá pra comprar esse kitzinho pra ela. Mas se Deus quiser, já dá. Aí, aqui é a Natubela. Leandra. Tudo que eu já respondi. Aí, aqui... Tinha mais. Porque eram todas essas perguntas que eu já respondi pra vocês. Aí... Tem uma tal de Rafaela. Ah, Amanda Araújo. Ela mandou a pergunta. E... Ela mandou. Vocês já compraram roupa pra final de ano? Se sim, por que não mostrou pra gente? Manda beijos. Beijos a Amanda Araújo. E a gente não comprou. Eu e o Danilo não pegamos dinheiro ainda, né? Hoje é dia 21. Provavelmente eu pegarei o meu auxílio. Dia 23. E eu vou tentar comprar pelo menos uma pecinha de roupa pra mim passar Natal e Ano Novo. E... Vou ver se eu consigo comprar também alguma calça pro Danilo. Alguma coisa assim. Porque o Danilo trabalhou. Mas o dinheiro que ele trabalhou só deu pra gente fazer a despesa, né? Dos bicos desse mês. E pagar algumas coisas. Então... E ele nem pegou ainda. Tem ainda gente devendo pra ele. De que ele trabalhou. E ele cobre. E as pessoas não querem pagar. Então... A gente não teve dinheiro. Por isso que eu não trouxe vídeo mostrando roupa de final de ano. Porque a gente não comprou ainda. E também eu não sei se vai dar pra comprar. Mas eu espero que sim, né? Porque o meu auxílio... Eu já pretendia guardar o desse mês. Pra ficar guardado. Pra comprar um... Seja o que fosse de bloco. Só que a moça do depósito aumentou muito o valor dos blocos. Tava R$ 689. E ela já aumentou pra R$ 900 e pouco. O milheiro de bloco. Então já aumentou bastante. E aí não dá pra comprar, né? Com esse dinheiro. Mas eu pretendo ir já juntando aos pouquinhos de pouquinho. Que uma hora eu consigo. Tenho fé em Deus. Então, Amanda. Beijos pra você. A Rafaela Silva perguntou. Você mora mesmo nessa casa? Ou é só pra se passar? Porque tem um vídeo de recebido que você tá numa casa bem bonita. Ou já mudou? Eu acho que ela quis perguntar. Se eu moro mesmo nessa casa. Que é a minha casa. Que eu mostro em todos os vídeos pra vocês. Ou se eu moro na casa da minha irmã. Porque a casa é da minha irmã. Já expliquei pra vocês. Que algumas vezes eu vou aparecer em uma casa aí. Que não é minha. É a casa da minha irmã. Que eu vou lá e gravo alguns vídeos lá. Quando eu tô lá. Então é a casa da minha irmã. A casa não é minha. E não, eu não se mudei. Eu ainda estou aqui nessa casa. Que eu fiz o tour mesmo. No meu barraquinho. Eu tô aqui ainda. E ela também mandou. Perguntando. Como você consegue pagar seu celular e a internet? Se você falou que seu dinheiro não dá pra fazer uma casa melhor. Pra você morar. E se é que você mora mesmo nela? Ou é só inveja da Rai? Gente, muitos comentários sobre isso. Será que eu tinha invejado a Rai? Sobre a questão de morar nessa casa? Se eu tava mentindo? Só pra ganhar ibope? Deixa eu falar. Nem todo mundo vai crescer com o mesmo tipo de conteúdo na plataforma YouTube. Não é porque a Rai bombou com o vídeo dela. Que eu também bombaria fazendo um do meu. E outra. Eu fiz o vídeo em questão de desabafo. Eu já iria fazer o vídeo explicando. Porque tinha gente perguntando. Como eu consegui o meu terreno? Que eu moro hoje em dia. Como eu vim parar aqui? Se eu tinha comprado? Como foi que eu consegui? E nesse vídeo que eu fiz. Que teve bastante visualizações. Eu explico como eu vim parar no meu terreno. Só que no meio desse vídeo. Foi um dia que choveu. E eu fiquei muito triste. Por ter visto que tava molhando. Guardar roupinha da bebê. Molhou o berço. E onde eu esperava que ia molhar. Não molhou. E tipo assim. Eu fiquei muito indignada. Porque eu não queria mais ficar arrastando no móvelzinho dela. Porque é tudo ganhado. E aí querendo ou não. Estraga mais eu ficar arrastando. E aí deixa eu falar uma coisa. O meu celular e a minha internet. Eu pago com o dinheiro do meu auxílio que eu pego. E o Danilo trabalhando fazendo bico. Ele paga as despesas de casa. Por que decidimos comprar esse celular? Porque esse aqui não dava pra gravar. Não tinha memória. E não tem flash. Iluminação super ruim. Então isso tava me desanimando. E fazendo com que eu desistisse do meu sonho de continuar aqui na plataforma YouTube. Por que? Pra mim é um distraimento estar aqui com vocês. Porque mesmo vocês não estando aqui presentes comigo. Vocês estão comigo. Porque a maioria do tempo eu passo sozinha. Então vocês são um distraimento pra mim. E aí eu tava me desanimando muito. E ainda mais depois que eu engravidei da Eloá. Que eu passava muito, muito, muito mal. Aí que eu comecei a me desanimar mesmo. E eu conversei com o Danilo. Ele falou assim. Não, beleza. Vamos pegar. Vai lá. Dá a entrada. Pega. Que eu vou tentando pagar. E aí eu também pensei. Eu tenho meu auxílio. Se é meu sonho. E eu tô tendo uma oportunidade de pegar um celular agora. E conseguir pagar com esse auxílio. Eu vou investir. E é isso que eu fiz. Corri atrás dos meus sonhos. Então é assim que eu consigo pagar. E aliás tem parcelas atrasadas que eu não consegui pagar ainda. Mas tudo bem. Vou pagar. Eu já tô pegando. Já vou pegar dinheiro. E já vou pagar. Senão eu não consigo vir aqui trazer vídeo pra vocês. E aí... O dinheiro sai disso. No caso agora tá saindo do meu auxílio. O Danilo já pagou. E também... Dos vídeos que o Danilo faz. E assim eu consigo trazer os vídeos aqui. Respondida a pergunta. E eu não invejei a Rai. Por quê? Eu acho que ninguém veve. Na situação que eu vivo. Eu sou muito feliz. Graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus por eu ter a minha casa. E não tá pela casa de ninguém levando humilhação. Como eu já levei muito. E mesmo assim nem é porque morava. Era porque passei uns dias. E só eu e o Danilo sabe o quanto a gente já sofreu. Na mão dos outros. E até hoje eu e ele temos que passar várias coisas sozinhos. Ainda sofremos na mão dos outros. E eu e ele somos muito gratos por ter o nosso cantinho. Por Deus ter mostrado esse canto pra gente. A gente não precisar tá levando humilhação de muita gente. E eu acho que... Eu acho muito gratificante ver a Rai na casinha dela. Que ela conseguiu alugar. E se Deus quiser, espera um dia ver ela no tour pela casa que ela comprou. Porque ela merece. Foi batalhadora. Lutou pra isso. E assim como eu também tô lutando. E não invejando ela. Porque ela morou numa casa de madeira. E porque choveu dentro. Porque pra quem me acompanha agora. Mas entrou e viu meus vídeos bem antigos. Há muito tempo. Antes do vídeo da Rai postar mesmo o vídeo dela fazendo desabafo. Mostrando a casinha dela. Eu já mostro a minha casa há muito tempo. Então eu não invejei a Rai pra responder essa pergunta sua. E Adriana Jesus. Sua bebê vai nascer em que mês? Eu já respondi. Então pessoal. Foram essas as perguntas. Espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo ficou comprido. Mas se você assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E beijo. Até os próximos vídeos. Adeus. Vamos lá.